Música Tão sozinho nesta casa Eu me sinto tão estranho Recordando o passado eu estou Lembro-me daquele dia Que você sorriu pra mim E depois Me beijou Tudo então na minha vida Foi ficando diferente Até fugir dos meus amigos Eu fugi E por nada neste mundo Trocaria seu amor Mas você Me deixou Ah, se eu pudesse Ter Você aqui Sente seu coração Juntinho a mim Mas o tempo foi passando E eu vivendo tão sozinho Sempre a esperar você Que nunca Eu daria a minha vida Pra você voltar Pra mim Mas você Me esqueceu Vou vivendo sem carinho Relembrando com saudade Como é grande esta casa Sem você Tudo, tudo eu faria Para ter o seu amor Para ter o seu amor Mas você Não me quer Não me quer Ah, se eu pudesse ter Você aqui Sente seu coração Sente seu coração Juntinho a mim Pai, se eu pudesse ter Pai, se eu pudesse ter Pai, se eu pudesse ter